A gente fala agora de ajuda, pessoal. Olha só, uma família perdeu tudo após ter a casa incendiada no último domingo, 30 de setembro. Agora ela conta com a ajuda de doações para recomeçar a reportagem do Israel Espíndola. O incêndio aconteceu no início da tarde de domingo, 30 de setembro, e as chamas consumiram tudo o que havia dentro da casa. Não restou nada, apenas cinzas e uma história de mais de 30 anos. A casa é centenária e foi construída pela antiga noroeste do Brasil, a NOB, localizada na Avenida Rosário Congro, e com este tempo seco e por ter muito material inflamável, rapidamente o fogo destruiu tudo. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra a dimensão das labaredas de fogo consumindo os móveis, roupas, calçados que estavam dentro da residência. A origem do incêndio ainda não se sabe. Se deduz que possa ter ocorrido um curto circuito na rede de energia. Para os donos do imóvel, só restou a roupa do corpo e a dignidade, como explica o proprietário Jasiel dos Santos. Então, no domingo, a gente saiu daqui entre 9h30 e 10h da manhã, porque a gente foi no aniversário de criança, então a gente ficou lá para almoçar. Só que depois das 2h30, 2h40, 3h da tarde, o pessoal começou a me ligar. A minha filha lá de Mirassol viu um vídeo e falou, pai, vai embora, porque a nossa casa está pegando fogo. Eu fiquei sem acreditar. E a gente veio. Quando a gente chegou aqui, o que aconteceu? Os bombeiros já estavam aqui. Já estavam apagando totalmente o fogo e tudo que a gente tinha já tinha sido destruído através do fogo. Eu acredito que foi um circuito que deu devido à energia, os fios serem antigos, né? E o nosso relógio da elétrica, ele era conectado na parede através de uma madeira. Então, eu acredito que possa ter sido isso, sim. A casa é centenária e corre o risco de desabar. Por isso, ela foi isolada. A família morava aqui há mais de 30 anos e, com o incêndio, perdeu tudo, mas completamente tudo, inclusive com o dinheiro das contas deste mês de outubro. Josiel conta que, além das roupas, móveis, dos R$ 800 para pagar as contas deste mês, não sobrou nada. Nem mesmo a tão sonhada geladeira que ele havia terminado de quitar. Mesmo diante de toda essa tristeza, ele comenta que o momento é de provação e renovação. Também agradece por ter sido perdas materiais e ninguém da família ficou ferido. Sim, é um momento de provação e renovação também, né? Porque eu chorei muito no domingo, no dia 30, né? Porque a casa pegou fogo, a gente perdeu tudo, aquilo que a gente queria. A geladeira, que era o meu sonho, ter uma Brastemp, que eu acho que todo mundo tem vontade de ter uma Brastemp. Pude ter, mas em questão de 10 meses já estavam pagas. E aí aconteceu o que aconteceu. A gente perdeu tudo, mas a gente não perdeu a vida, né? Isso que é importante. Porque bens materiais, você tendo saúde, emprego, você pode reconquistar. O pior seria se nós tivéssemos perdido a nossa vida, né? Ou alguém da nossa família que estivesse aqui, tivesse morrido, queimado. Então, acho que seria o trauma maior pra nós, né? Toda ajuda é bem-vinda. Roupas, móveis, até mesmo materiais de construção para reerguer a casa do casal. Toda ajuda será bem-vinda para recomeçar a vida. Bom, eu preciso, assim, material de construção, que a gente precisa mais pra construir a casa, né? Cesta, quem puder ajudar, se quiser também ajudar no Pix, né? Tenho o Pix do meu esposo, né? É assim que a gente quer areia, telha. Em julho deste ano, Jasiel perdeu o emprego. No mês passado, foi a vez da esposa, que é auxiliar de cozinha, ficar desempregada. Como se não bastasse, outubro começa com a residência completamente destruída. Jasiel se emociona ao saber que as pessoas estão em campanha em uma ação solidária. Eu fiquei muito emocionado quando uma pessoa mandou pra mim o valor de R$ 1,79. Pra mim, foi uma das maiores doações. Não desfazendo das outras doações. Mas eu vi o gesto nobre dessa pessoa, porque tudo que ela tinha, ela enviou no Pix pra mim. Não dizendo que as outras doações foram piores ou melhores, mas sim, essa me chamou mais atenção. E eu agradeço a todos que estão me enviando mensagens, que estão mandando qualquer contribuição no Pix. Eu sou muito grato a essas pessoas. Grato às pessoas que se prontificaram a me ajudar. Inclusive, quero agradecer uma pessoa que me mandou pra mim uma cama, porque a gente não tinha nada. Ele mandou uma cama pra gente, essa senhora mandou uma cama. A gente pôde dormir, teve a dignidade de dormir numa cama. Quem puder ajudar com qualquer quantia, pode fazer um Pix, 582-544-121-20. Ou, se preferir, levar sua doação no local. A casa fica na Avenida Rosário Congro, ao lado da Feira Central.